Música Olá, o Ministério da Saúde quer reduzir os óbitos e sequelas decorrentes de traumas e para isso aposta no atendimento mais humanizado na rede de emergência. Pesquisas internacionais mostram que essa estratégia pode reduzir o número de mortes em até 17%. Como isso vai ser feito aqui no Brasil? É o que vamos saber com José Eduardo Fogolim, coordenador nacional de média e alta complexidade do Ministério da Saúde, nosso convidado de hoje do NBR Entrevista. Tudo bem, Fogolim? Tudo ótimo. É um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. Uma satisfação nossa imensa estar aqui. Bom, para a gente começar, quais são os principais casos, os principais traumas que aparecem nas emergências? Bom, o trauma hoje é uma grande epidemia, não só no Brasil, mas também em toda parte, em todos os estados, que têm a sua atenção voltada para essa patologia, para essa enfermidade, o trauma hoje é uma grande epidemia. Hoje, as portas dos prontos-socorros, as ambulâncias do SAMU, as unidades para o atendimento têm fundamentalmente um grande número de pacientes vítimas de acidente, mas hoje no Brasil o que mais mata ainda é a violência interpessoal. Bom, e como é que a gente melhora esse atendimento, humaniza e faz um atendimento rápido? Bom, fundamentalmente, o Sistema Único de Saúde vem organizando sua assistência já de longa data. Hoje, o que essa linha de cuidado ao trauma traz diferente é realmente, dentro da sua rede de urgência, integrar todos esses serviços que fazem o atendimento de urgência. Seja o serviço de atendimento móvel de urgência, as unidades para o atendimento e as portas de urgência, os prontos-socorros dos hospitais. O que traz de novo é, em especial, é a habilitação, é a criação dos centros de trauma. Hoje, no Brasil, os pacientes que são vítimas de trauma, os traumas mais graves, os politraumas, acidentes graves ou violências, eles vão para as portas dos prontos-socorros e são atendidos, fundamentalmente, em hospitais gerais. Com a implantação dos centros de trauma, a gente torna esses pacientes voltados ao atendimento mais específico para o atendimento de trauma, que são os centros de trauma, que são três tipologias. A gente fala de três tipologias, que são três níveis de hospitais que estarão disponibilizados dentro da rede de urgência e emergência do país. E isso facilita a situação nas emergências? Sem sombra de dúvida. A partir do momento que eu tenho um hospital que faz o atendimento, o acolhimento de uma maneira mais humanizada aos pacientes vítimas de trauma, eu qualifico, além dos profissionais que estarão na ponta atendendo, que são profissionais que atendem especificamente ao trauma, eu terei uma qualidade também da continuidade de cuidado. Porque o trauma, além da porta, além da urgência, tem a necessidade de uma continuidade de cuidado internamente, seja no centro cirúrgico, seja na UTI e, fundamentalmente, na reabilitação. Então, o que essa linha de cuidado traz? Ela traz especificamente a organização da rede como um todo nos pontos, nos serviços que hoje já existem. SAMU, o SAMU 192, a unidade para o atendimento e as portas hospitalares, agora, dos centros de trauma. E o que traz também de grande importância nessa rede é atrelar o melhor em casa, a atenção domiciliar aos pacientes vítimas de trauma. A exemplo, temos pacientes que, por um acidente de moto, ele é atendido no centro de trauma, na porta de urgência, e ele é operado de uma fratura de fêmur. E ele pode, de uma maneira mais precoce, fazer a sua reabilitação do seu cuidado em casa, junto com a família, com todo o cuidado, através do melhor em casa, atenção domiciliar. Então, essa integralidade da atenção, do ponto de vista, até o momento que o paciente tem um acidente, ele é acolhido pelo SAMU 192, é levado para um hospital que é específico de centro de trauma, com profissionais qualificados para atender aquele atendimento, e ele sai com maior precocidade de casa para se reabilitar, além de ser mais humanizado, é mais qualificado esse atendimento. Agora, como é que a gente universaliza isso? Como é que a gente leva esse bom atendimento, rápido atendimento e de qualidade para toda a rede pública de saúde? Qual a estratégia? Já vem sendo implementado, desde o início de 2011, uma das primeiras redes a ser colocada pelo Ministério da Saúde é a rede de urgência e emergência. E a linha de cuidado do trauma é uma linha de cuidado dentro dessa rede. Então, já vem discutindo, hoje existem os grupos condutores que o Ministério da Saúde participa, junto aos gestores locais, da implantação dessa rede. Então, os gestores vão solicitar a habilitação do seu centro, que ele já tem mapeado, quais são os hospitais que têm as condições, os critérios para serem habilitados como centro de trauma, e encaminham ao Ministério da Saúde a solicitação dessa habilitação. Com essa habilitação, nós teremos um diferencial. Esses serviços, esses hospitais, terão o diferencial de incentivo, de financiamento para a qualificação dessa rede. Então, a linha de cuidado do trauma, ela está contida na implantação da rede de urgência, que já está sendo implantada em todo o país. Um ponto importante que a gente traz dessa linha de cuidado do trauma é que a prevenção é um ponto-chave para que a gente reduza a mortalidade do trauma. Não adianta eu ter um serviço apenas qualificado para atender ao trauma, que eu estou tratando a consequência. Então, hoje, o Ministério da Saúde, avaliando aquilo também que se faz em todos os países que tiveram a sua atenção voltada ao trauma, é, fundamentalmente, fazer uma atenção de prevenção. Então, além do cuidado, na implantação dos centros de trauma, a linha de cuidado ao trauma também traz que os gestores deverão qualificar através de componentes, de ações de prevenção intersetoriais para que a gente reduza a causa e não apenas trate a consequência do trauma. Nesse caso, eu imagino que a educação no trânsito é fundamental para reduzir também esses números, já que os acidentes de trânsito também têm um peso importante nos hospitais, nas emergências. Sem sombra de dúvidas. A ação é intersetorial. Então, a implantação dos núcleos de prevenção, tanto de violência quanto de acidentes, é ponto fundamental dessa linha do cuidado. Então, a linha do cuidado do trauma, ela traz um componente de prevenção através do estímulo, do financiamento, do incentivo à prevenção que cada uma das localidades terão que apresentar. Por outro lado, qualifica a assistência porque ela traz uma habilitação em novos centros de trauma, que são específicos para o atendimento do trauma, e um outro ponto que hoje, a linha do cuidado, ela traz uma diretriz clínico-assistencial. Através da implantação da linha do cuidado, nós publicaremos, será publicado também, uma diretriz de como se atende, como se universaliza o atendimento. É a primeira vez que, pelo Ministério da Saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, nós teremos uma diretriz que irá, que poderá ser utilizada por todas as portas, seja pelo SAMU, pela UPA ou pelas portas de urgência, uma diretriz de como se atende um paciente vítima por um trauma de crânio, ou por uma fratura, ou por qualquer outro trauma que envolva agressão ou acidente de trânsito. O governo pretende dar incentivos financeiros para os hospitais, que querem abraçar essa ideia, fazer parte dessa rede? A rede de urgência, ela já traz um incentivo qualificado. Tanto no SAMU, tem uma qualificação de incentivo financeiro para essa rede, na unidade de pronto-atendimento, para as portas de entrada, os hospitais, através do SOS Emergência, especificamente, nos centros de trauma, terá também um incentivo financeiro para habilitação e para esses procedimentos específicos para o trauma. Então, toda a rede de urgência, ela já tem um incentivo a mais de qualificação, incentivo a mais para que o gestor possa aplicar esse incentivo no cuidado ao trauma. E agora, com a linha de cuidado, também terá um incentivo especial nesse centro de trauma. Bom, quando a gente fala em atendimento mais humanizado, a gente não está se referindo só aos profissionais de saúde, não é só a parte de pessoal, mas isso também mexe com a estrutura física, com o equipamento? Isso. Para que a gente fale em atendimento humanizado, atendimento humanizado, ele é fundamentalmente para o paciente e para quem cuida do paciente. Falar assim, humanização, é falar humanização para todos que estão na porta de urgência. Para quem já teve a experiência de viver uma porta de urgência, nós sabemos que é um ambiente muito pesado, um ambiente muito difícil de estar lidando com a dor continuamente. Que, muitas vezes, e sempre, você precisa de um cuidado mais humanizado. Para quem está ali necessitando de um cuidado, um familiar que tem o seu ente querido dentro de um pronto-socorro, dentro de uma UTI, dentro de um centro cirúrgico, por uma ação que é inesperada. Não é uma doença crônica que evolui. O trauma, ele é realmente uma ação inesperada. Então, todo esse cuidado humanizado para a família, para o paciente e para os profissionais que cuidam da rede de urgência é fundamental para que a gente tenha não apenas o sucesso do tratamento, de uma cirurgia, mas que, por esse momento difícil que cada um está passando, é importante que a gente tenha um atendimento mais humanizado, que a gente cuide da pessoa, do cidadão, da pessoa que está ali gestando do cuidado especial. O que a experiência mostra? Essa mudança de atendimento, ela tem reflexo lá na ponta, na saúde do paciente? Sem sombra de dúvida. A partir do momento que a família, primeiro, entende o que aconteceu, qual é o processo que está sendo feito, que ela entende desde o cuidado, inicialmente, o acolhimento que está sendo feito com esse paciente, com esse familiar, qual o tratamento que foi dado, é a informação, que a humanização não é apenas cuidar, mas é informar, que essa informação ela chega para o paciente e ele absorve também como deve ser feito o cuidado, a continuidade, a reabilitação e essa abertura e esse acolhimento que traz também uma repercussão positiva no tratamento desses pacientes. Como é que é o nosso atendimento hoje, ele consegue atender a demanda, como é que é a nossa rede de traumatologia? Hoje, a rede de traumatologia no sistema único de saúde, ela é feita em hospitais, os grandes centros hoje dos hospitais, eles fazem o atendimento do politrauma, mas não existe uma especificidade de habilitação de um centro para traumatologia. Ele tem um hospital habilitado em alta complexidade de ortopedia e traumatologia e tem outras especialidades que fazem o cuidado. Por exemplo, o paciente chega com a ambulância do SAMU numa porta de urgência, ele tem, vê um trauma grave, um assistente de moto, com trauma de crânio e fraturas de extremidade, ele é cuidado na porta de urgência e depois ele é submetido a cirurgias específicas. O que a linha de cuidado ela traz de novo? Que o paciente hoje, desde a regulação de urgência do SAMU, ele é encaminhado para esses hospitais que são considerados centros de trauma, que é onde tem os profissionais mais capacitados, habilitados para fazer o atendimento do paciente de politrauma de uma maneira polícia, de uma maneira como um todo, que ele atende desde o trauma de crânio ao paciente que tem uma fratura de extremidade. E a gente consegue atender essa demanda hoje? Hoje, todos os pacientes no sistema único de saúde têm esse cuidado de uma maneira efetiva, o que acontece é que nós traremos com essa linha de cuidado uma qualificação. Hoje, as portas de urgência elas atendem todos os pacientes vítimas de trauma, desde o atendimento ao SAMU até o hospital. A linha de cuidado ela traz uma qualificação desse atendimento, qualifica o atendimento desses pacientes. A gente tem algum hospital que a gente pode exemplificar, que é modelo na nossa rede de emergência? Existem vários hospitais na rede de urgência e emergência que atendem essa qualidade. Há exemplo a Santa Casa de São Paulo que tem também o SOS Emergência e temos outros hospitais também em cada unidade da federação hospitais que são exemplos nessa qualificação e fundamentalmente esses hospitais serão elencados e aí de acordo com cada gestor com cada unidade da federação a serem hospitais habilitados como centro de trauma. Com todas essas mudanças vai ser necessário contratar mais pessoas? Hoje a necessidade de urgência hoje o atendimento de urgência no país é feito por diversas especialidades. Eu não tenho uma especialidade hoje que atende de urgência e façam todas as cirurgias. Quando um paciente é vítima de politrauma ele pode ter um trauma que necessite de uma cirurgia ortopédica e aí a necessidade do cirurgião do ortopedista ou ele pode ter um trauma craniano e a necessidade da avaliação neurocirúrgica. Então o trauma ele é uma especialidade que necessita de várias outras é uma atenção que necessita de várias especialidades. E esse processo que vem sendo feito o Ministério da Saúde vem discutindo a formação a capacitação desses profissionais para atender no contexto da urgência. Então é fundamental que esse processo ele venha acontecendo e vai ser intensificado. Porque a partir do momento que nós intensificamos a ação fundamentalmente nos centros de trauma você cria essa abertura essa possibilidade de mais profissionais trabalharem na rede do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido é possível fazer parcerias também para poder suprir essa necessidade? A parceria depende de cada gestor. Então localmente cada gestor ele contratualiza os seus prestadores localmente. Existem hospitais públicos universitários que se terão dependendo da tipologia centros de trauma e outros hospitais filantrópicos que os gestores contratualizam os seus prestadores. Então cada localidade tem a sua lógica mas o que essa linha de cuidado traz que ela oferta habilitação para determinados centros e incentivo financeiro para que o gestor possa fazer o cuidado contratualizar mais prestadores e fazer a atenção do atendimento ao paciente vítima de trauma do Brasil. Tá certo muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Saúde e para rever essa entrevista basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR a TV do Governo Federal.